Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, quem estava esperando aí por um concurso público de nível médio na área da educação, saiu um edital para um concurso na Prefeitura de Mauá. Sim, nível médio. O cargo aí que saiu, o edital, é para auxiliar de apoio à educação inclusiva, A-A-E-I. Essa é a sigla que o pessoal vem usando aí. O requisito mínimo para participar, conforme eu disse, é ter o ensino médio completo. Então, é um edital lançado aí, porque assim, o último edital que teve, teve este cargo aí, poucos aprovados e, se eu não me engano, já zerou a lista, enfim, tiveram que fazer mais um edital. E vem já com 60 vagas iniciais. E quem vem acompanhando o concurso da Prefeitura de Mauá, sabe que as chamadas lá são grandes com relação a esse cargo de apoio. Muito importante observar. Bom, deixei na descrição do vídeo aqui, o link do ColaboraConcursos, com a postagem deste edital que eu fiz. Eu esqueci de colocar no texto a carga horária, mas eu lembrei aqui. Então, aqui tem a carga horária de 33 horas semanais, este cargo aí de auxiliar de apoio à educação inclusiva. Então, assim, não é tão puxado quanto, obviamente, trabalhar 40 horas. Então, tem aí uma carga horária já um pouco mais reduzida. São 60 vagas iniciais, sendo 45 para ampla concorrência, 3 para PCD e 12 para os candidatos negros. As vagas que não foram preenchidas pelo PCD ou pelos candidatos negros são transferidas para ampla concorrência. O salário base é de R$ 1.900. Já me perguntaram, mas tem algo, mas sempre tem essa pergunta, a pessoa sempre passa a pergunta. Tem algo mais no salário? Sim, tem o Vale Transporte, que é pago em dinheiro, e tem o Vale Alimentação, que, salvo engano, são R$ 600,00 pago em dinheiro também. Ou são R$ 550,00. Eu sei que é mais de R$ 500,00. Se é R$ 550,00, R$ 600,00, algo nesse sentido. Menos que R$ 500,00, eu tenho certeza que não é. Aqui me falhou a memória aqui, mas tem o Vale Alimentação, que é pago em dinheiro. Aí, salvo engano, são só esses dois benefícios. Não deve ter algo mais, não. Tem a questão da progressão, que em Mauá você já entra, subindo de nível, por exemplo. É nível médio. Se você tem curso superior completo, você entrar já dá um aumento aí no salário. Mas é algo assim que você não deve estar se preocupando agora. Essa é uma oportunidade para quem está aí, de repente, parado, não está conseguindo emprego, tem essa chance nesse concurso público. Vale observar aqui também que eu, junto com a Evelyn, lógico, o grupo, vamos dizer o grupo, colabora com o curso. Vamos elaborar uma apostila. Ela vai custar R$ 30,00. E assim, na semana a gente vai trabalhar com isso. Claro que no momento estamos finalizando a apostila de professores em São Paulo. Essa é a primeira prioridade. E aí eu vou ter o dia domingo, a segunda-feira, trabalhando em cima disso. Ela já está praticamente pronta. Só falta montar a apostila mesmo. Colocar ela no PDF e ajustar o sumário com a numeração e tudo. É nesse sentido. Agora, o que precisa pesquisar, copiar e lançar, já foi. Então, estamos em processo de formatação da apostila. Não mais de pesquisa. Que é a parte mais complicada, mais difícil. Então, já na terça ou quarta-feira, já começa a trabalhar com a apostila de Mauá. E rapidamente a gente vai conseguir montar essa apostila. Porque temos no acervo o conteúdo, por causa de outros concursos que a gente fez a apostila também. Mas, claro, a apostila vai ser toda pautada no edital do concurso. E a banca organizadora, a IBAM, pelo menos a banca organizadora, não é ruim. Antigamente, no outro concurso, foi Instituto IDEC. Que deu muitos problemas, a gente sabe o que aconteceu, muitas reclamações. Pelo menos a IBAM, ela não tem esse histórico de escândalos. E não é uma banca organizadora ruim, não. É até bem organizada. É pequena, mas tem uma certa organização. Entre IBAM e a IBAM está à frente, tipo quilômetros. Isso você pode ficar tranquilo. Bom, as inscrições, elas se iniciam no dia 26. Dia 26 do 9. E vão aí até o dia 27 de outubro. Então, amanhã já começam as inscrições para este concurso. Vai ter um mês aí de processo de inscrição. Para observar uma coisa importante, gente. Auxiliar de apoio à educação inclusiva. Apesar do termo inclusiva ser bem complexo, bem complexo, aliás. Completo, né? Completo no sentido de abranger toda a educação, enfim. Diversos campos da área da educação, diversas linguagens. Mas não é disso que se trata o auxiliar de apoio à educação inclusiva. Quando fala inclusiva, para eles, basicamente é trabalhar com crianças que têm necessidades especiais. Pessoas, trabalhar com pessoas com deficiência. No caso, é crianças com deficiência. E a maior parte, a maior necessidade da Prefeitura de Mauá no momento, é que esses profissionais trabalham com essas crianças especiais nas creches e na pré-escola. Então, basicamente, são desses dois, principalmente na creche. Inclusive, no conteúdo de estudos, no conteúdo programático, vai falar a respeito de higiene, vai falar a respeito da pessoa com deficiência, vai falar a respeito do estatuto da criança e do adolescente. Então, assim, a parte específica está bem completinha. A prova terá 40 questões, são 12 de língua portuguesa, 8 de matemática e 20 de conhecimentos específicos. Então, o conselho que eu dou para você é ter um foco maior em português e conhecimentos específicos. Não que você não precise estudar matemática, mas, olha só, as duas têm aí uma grande porcentagem da prova. Deixa eu pegar aqui. De cabeça, assim, fica difícil. Mas, 32 de 40, então, 80%, na verdade, 80% da prova nessas duas disciplinas, conhecimentos específicos e português. Então, você tem que dar um foco grande em conhecimentos específicos. Primeiramente, né? Se for colocar o nível conhecimentos específicos, dá um foco legal nele. Um foco interessante também em português. Matemática, mais ou menos ali, dá uma olhadinha, tenta relembrar. Mas, o divisor de águas vai ficar nesses dois aí, português e conhecimentos específicos, tá? Acho que, basicamente, é isso. O lançamento do edital por parte da prefeitura de Mauá veio escaneado, assim. Está bem complicado para a gente estar acompanhando. É até difícil ler, mas acredito que em dois, três dias, a IBAN vai redigir, vai redigitar esse documento. Vão escrever na mão e aí vão lançar em PDF, tudo certinho, tudo organizadinho. Pois, até na IBAN tem o documento escaneado. Então, fica até um pouco difícil da gente ler esse edital aí. Mas, enfim, em breve eles vão deixar de uma maneira mais visível, melhor visível. Mas, basicamente, essas são as informações. Acho que faltou o quê? O preço, né? O valor da inscrição é de R$ 74,00. E quem precisa de isenção, já dá uma olhada na descrição do vídeo, lê o PDF com o edital do concurso, que lá tem as informações a respeito de quem quer pedir a isenção da taxa. É isso, gente. Mais um concurso aí em aberto. Este ano eu não vou participar inscrito, nem nada do tipo. Mas eu posso estar acompanhando no sentido de ver a classificação, de falar algo a respeito da prova. Um acompanhamento, assim, mais básico, sobre os pontos mais importantes. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí 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 E aí